Já fiz alguns vídeos sobre o tema respiração. Mesmo antes de assistir aos vídeos, não acredito que alguém duvide de que nós, seres humanos, precisamos de oxigênio. Precisamos de oxigênio para respirar. Sabemos também que libertamos dióxido de carbono quando expiramos. Se prestaram atenção aos vídeos anteriores, já devem saber que, por causa do processo de respiração, nós precisamos de oxigênio para metabolizar os alimentos que ingerimos, para assim transformar os alimentos em ATPs, os quais são responsáveis por contribuir para outros tipos de funções celulares ou qualquer coisa que nós tenhamos que fazer, como por exemplo, movimentar, nos respirar, pensar ou a maioria das nossas funções básicas. E tudo isso acontece através do processo de respiração. Quando nós decompomos os açúcares no nosso organismo, libertamos dióxido de carbono. Sendo assim, neste vídeo, o nosso objetivo é recordar um pouco e refletirmos a respeito de como é que, na realidade, colocamos oxigênio dentro dos nossos corpos e como libertamos este gás, não necessariamente este gás, vocês sabem, novamente para a atmosfera. Uma outra alternativa para nós seria pensarmos como conseguimos ventilar-nos. Ventilação Como conseguimos respirar oxigênio e como somos capazes de expelir dióxido de carbono. Acho que qualquer um de nós iria conseguir iniciar este assunto. E começa ou pelo nariz ou pela boca. Eu muitas vezes tenho o nariz entupido e muitas vezes durmo de boca aberta. Mas começa sempre pelo nariz ou pela boca. Deixem-me desenhar alguém com o nariz e uma boca. Digamos que esta pode ser a minha pessoa. É bom que a boca esteja aberta para que possa respirar. Este é o meu indivíduo. Os olhos não são importantes. É só para que compreendam que é uma pessoa. Então, este é o meu indivíduo que quero usar para ilustrar as minhas explicações. Aqui é a orelha. Talvez deva colocar algum cabelo. Tudo isto é irrelevante. Mas este é o nosso indivíduo. Este indivíduo irá mostrar-nos como é que o ar entra e como é que o ar sai do nosso corpo. Vamos então para o interior deste indivíduo. Vou desenhar primeiro o seu exterior. Vamos ver como me saio. Então, este é o exterior. Isto não parece bem. Digamos que se parece um pouco assim e que tem os seus ombros assim. Esta é a nossa pessoa. Muito bem. Na nossa boca temos a cavidade oral aqui que é o espaço que a boca cria. Cavidade oral. E posso desenhar a nossa língua e tudo mais. Talvez o faça. Talvez desenhe a língua. Algo parecido com isto. Mas temos este espaço dentro da boca e chamamos-lhe cavidade oral. Então, este espaço dentro da boca, assim... Isto é a cavidade oral. Oral vem de boca. Cavidade de espaço, ou buraco, ou abertura. E depois temos também as narinas que permitem o acesso à cavidade nasal. Que permitem o acesso à cavidade nasal. Que é outro grande espaço, assim. E sabemos que estão ligados no fundo do nosso nariz ou no fundo da nossa boca. E esta passagem aqui, onde eles se juntam, é chamada de farinjo. É a farinjo. Quando o ar entra pelo nosso nariz, alguns dizem que respirar pelo nariz é melhor, provavelmente porque o ar é filtrado pelos pelos nasais e é aquecido. Mas podemos respirar por qualquer um dos lados. O ar entra pela cavidade oral ou nasal, passa pela farinjo, e depois a farinjo é dividida em dois tubos. Um para... Bem, o ar pode ir por qualquer um deles, mas o outro é para a passagem dos alimentos. Então, a farinjo é dividida. No fundo temos o esófago. E iremos falar mais do esófago em vídeos futuros. No fundo temos o esófago. E na frente, deixem-me desenhar uma linha divisória aqui. Na frente, deixem-me ligar assim. Estava a usar o amarelo. Vou usar o amarelo para continuar. E o verde para o ar. Divide-se assim. Na parte de trás do canal do ar, temos o esófago. Temos o esófago. Deixem-me fazer de outra cor. Este aqui é o esófago. E aqui? Temos alarinhos. Alarinhos. E agora vamos só preocupar-nos com alarinhos. O esófago é por onde vão os alimentos. Sabemos que os alimentos também passam pela boca. Aqui é por onde queremos que o nosso alimento passe. Pelo esófago. Mas o foco deste vídeo é a nossa ventilação. O que fazemos com o nosso ar? Então, vou focar-me no ar enquanto ele vai através da laringe. A laringe é também a nossa caixa de voz. Conseguem ouvir-me falar agora? Porque existem estas coisas pequenas, aqui, que estão a vibrar nas frequências certas. E sou capaz de moldar o som com a minha boca para fazer este vídeo. Por isso, é também a nossa caixa de voz. Mas não me vou focar muito nisso agora. É chamada caixa de voz, devido a esta estrutura anatómica que se parece com algo semelhante a isto. Mas depois de o ar passar pela laringe, isto é, na entrada, vai para a traqueia. O ar vai para a traqueia, que é assim, e é essencialmente um tubo para o ar. O esófago é o tubo para os alimentos. Deixem-me escrever isso. Isto aqui é a nossa traqueia. E depois da traqueia? A traqueia é, na verdade, uma estrutura relativamente rígida. É envolta em cartilagem e até faz sentido que tenha cartilagem. Nós não queremos que, imaginem, uma mangueira. Se a dobrarmos muito, não deixa passar água ou ar através dela. Por isso, não queremos que dobre muito. E é por isso que precisa ter alguma rigidez. Isso deve-se à cartilagem. Então, a traqueia, depois, divide-se em dois tubos e acho que sabem para onde estes tubos vão. Eu não os vou desenhar com muitos detalhes. Só quero que fiquem com uma ideia. Estes dois tubos são os brônquios. Cada um deles é um brônquio. Estes são os brônquios. E eles também têm cartilagem, por isso são ligeiramente rígidos. Mas os brônquios continuam a dividir-se. Vão-se dividindo assim, em tubos cada vez mais pequenos. Até que, num certo ponto, deixam de ter cartilagem. Deixam de ser ligeiramente rígidos, mas continuam a dividir-se. Vou desenhar estes apenas como pequenas linhas. Até o ponto em que se tornam nestes tubos muito finos. Continuam a dividir-se. E o ar vai também dividir-se. Espalhar-se e seguir diferentes trajetos. E quando os brônquios deixam ter cartilagem, quando já não apresentam rigidez, os primeiros são chamados... Na verdade, todos os tubos, após esse ponto, são chamados brônquilos. Estes são os brônquilos. Então, por exemplo, a isto poderíamos chamar brônquilo. E não há nada de especial aqui. É apenas um tubo que vai ficando cada vez mais fino. Rotulamos diferentes partes do tubo com diferentes nomes. Mas a ideia é que levamos o ar, através da boca ou nariz, e vamos dividindo, dividindo, esta divisão principal em dois caminhos diferentes, que nos levam até cada um dos nossos pulmões. Deixem desenhar os pulmões aqui. Este é um dos pulmões. E este é o outro pulmão. E estes são os brônquios. Ou os brônquios dividem-se nos pulmões. Os brônquios estão nos pulmões e, eventualmente, os brônquios terminam. E aqui é onde as coisas se tornam interessantes. Eles vão-se dividindo em tubos cada vez mais pequenos e finos até estes pequenos sacos de ar. Estes pequenos sacos de ar assim. No final de cada pequeno brônquilo, estão estes pequenos sacos de ar, sacos de ar muito pequenos, e vou falar sobre estes sacos já num segundo, são chamados alvéolos. Alvéolos. Utilizei algumas palavras caras, eu sei, mas a ideia geral é simples. O ar entra através de um tubo, o tubo torna-se cada vez mais fino e termina tudo nestes pequenos sacos. E podem dizer, bem, ok, mas como é que isto coloca oxigênio no meu sistema? A chave aqui é que estes sacos de ar são muito pequenos e têm paredes muito, 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 muito finas. Ou talvez membranas muito finas. Deixem-me ampliar. Se eu fosse ampliar um dos alvéolos, só para vos dar uma ideia, estes são super, hiper, mega pequenos. Eu desenhei-os ligeiramente grandes aqui, mas deixem-me desenhá-lo maior. Deixem-me desenhar estes sacos de ar. Então, temos estes sacos de ar assim e depois temos o bronquíolo que termina neste saco de ar. E talvez um bronquíolo esteja a terminar noutro saco de ar. Outro conjunto de sacos de ar. Cada um destes tem apenas 200 a 300 micrômetros de diâmetro. Por isso, esta distância aqui, esta distância aqui é 200 a 300 micrômetros. E, no caso de não saberem o que é um micrômetro, o micrômetro é a milionésima parte do metro. Podem vê-lo como uma milésima parte do milímetro. Então, isto são 200 milésimas de milímetro. Ou podem pensar nisto como, e se calhar na verdade é fácil de visualizar, isto é um quinto de um milímetro. Então, se eu realmente tentasse desenhá-lo no ecrã, se fizéssemos full screen, um milímetro é aproximadamente esta distância. Talvez um pouco mais que isto. Talvez esta distância. Agora, imaginem um quinto disto. E é disso que estamos a falar, do diâmetro de cada uma destas estruturas. E para relativizar e pôr tudo em proporção, relativamente às células, o tamanho médio de uma célula humana é de cerca de 10 micrômetros. Então, isto é apenas o equivalente a 20 a 30 células de diâmetro, em relação ao tamanho médio das células do corpo humano. E isto tem uma membrana superfina. Tem uma membrana superfina. Se os virem como balões, o balão é tão fino, praticamente a espessura de uma célula. E ligado à corrente sanguínea, bem, na verdade, uma maneira melhor de pensar sobre isto, é que o nosso sistema circulatório passa junto a cada uma destas coisas. Então, temos vasos sanguíneos que vêm do coração e que querem ser oxigenados. De modo geral, os vasos sanguíneos não têm oxigênio. E vou fazer isto tudo com mais detalhe quando fizer o vídeo sobre o coração e o nosso sistema circulatório. Os vasos sanguíneos que não têm oxigênio, o sangue desoxigenado, ou venoso, é um pouco mais escuro. Fica com uma cor mais púrpura. Por isso, vou desenhá-los a azul. Estes são os vasos que vêm do coração. Este sangue aqui não tem oxigênio, ou foi desoxigenado, ou contém muito pouco oxigênio. E os vasos sanguíneos que vêm do coração são chamados artérias. Deixem-me lá escrever isso. Iremos rever quando falarmos sobre o coração. Então, as artérias. As artérias são os vasos. São vasos sanguíneos que vêm do coração. E, provavelmente, já ouviram falar de artérias. Os vasos que vão para o coração são chamados veias. Veias vão para o coração. Isto é realmente importante terem em mente, porque mais adiante irão ver que as artérias não carregam sempre oxigênio, nem estão sempre desoxigenadas. E as veias também não são sempre uma coisa ou a outra. Veremos isso com muito mais detalhe quando falarmos sobre o coração e o sistema circulatório. Mas lembrem-se, as artérias vão do coração. As veias vão para o coração. Então, aqui, estas são artérias que vão do coração para os pulmões, para os alvéolos, porque precisam que o sangue que transportam seja oxigenado. O que acontece é que o ar, o oxigênio, está a circular através dos bronquíolos. Deixem-me ir aqui buscar uma nova cor. Está a circular através dos bronquíolos e a circular nos alvéolos, a encher os alvéolos. E, ao encherem os alvéolos, é permitir que as pequenas moléculas de oxigênio atravessem a membrana dos alvéolos e, basicamente, sejam absorvidas para o sangue. E iremos ver muito mais sobre isso quando falar da hemoglobina e dos glóbulos vermelhos. Mas o que têm de perceber é que existem muitos capilares. Capilares são estes vasos sanguíneos super pequenos que permitem que o ar passe. Essencialmente, moléculas de oxigênio e dióxido de carbono passem entre eles. Estes têm muitos capilares que permitem as trocas gasosas. O oxigênio pode ir para o sangue. Este é o vaso que vem do coração e é apenas um tubo. E, por isso, uma vez que tem o oxigênio, o sangue irá voltar ao coração. Irá voltar ao coração. Basicamente, este é o ponto onde este vaso, este tubo, parte do nosso sistema circulatório, deixa de ser uma artéria, porque vem do coração, para passar a ser uma veia, porque vai para o coração. E existe uma designação especial para definir estas artérias e veias. São chamadas artérias e veias pulmonares. Estas vão do coração para os pulmões, para os alvéolos. Estas são as artérias pulmonares. Artérias pulmonares. E, de volta ao coração, são as veias pulmonares. Veias pulmonares. E agora vocês podem me perguntar o que é que significa pulmonar? Bem, pulmo vem do latim de pulmão e literalmente designa as artérias que são dos pulmões ou que vão para os pulmões e as veias que vêm dos pulmões. Sempre que alguém falar de qualquer coisa pulmonar, está a falar sobre os pulmões ou alguma coisa relacionada com a forma como respiramos. Por isso é fácil compreender. Temos, então, oxigênio que entra pela boca ou pelo nariz, através da faringe. Se seguisse pelo esófago podia encher o estômago. Nós podemos encher o estômago como um balão, mas isso não nos ajuda a levar oxigênio para a nossa corrente sanguínea. Mas o oxigênio vem da nossa larinja até à tracheia, através dos brônquios e, eventualmente, bronquiúlos, terminando nos alvéolos e sendo absorvido para as artérias e oxigenando o sangue. Os glóbulos vermelhos tornam-se vermelhos quando a hemoglobina se torna muito vermelha ou escarlate, que é quando tem oxigênio. Mas, ao mesmo tempo, não está apenas a chegar oxigênio às nossas artérias ou à hemoglobina. Está também a ser libertado dióxido de carbono. Então, estas artérias azuis, que vêm do coração, também vão libertar dióxido de carbono para os alvéolos. E este será expirado. Temos, então, oxigênio a entrar. Temos O2 a entrar. Outros elementos também irão entrar, mas o O2 é o que é absorvido nos alvéolos. E depois, quando expiramos, quando expiramos, iremos ter o dióxido de carbono que estava no nosso sangue, mas que foi absorvido para o alvéolo, a ser enviado para fora. E já vos irei explicar como é que é mandado para fora. CO2, dióxido de carbono. Na verdade, é ao ser enviado para fora que, quando o ar é enviado de volta, pode fazer vibrar as cordas vocais e permite-nos falar, mas não vou entrar em muitos detalhes. A última coisa a ter em consideração acerca deste sistema pulmonar ou acerca dos nossos pulmões é como é que se força o ar a entrar e como é que se força o ar a sair. E a maneira como isso é feito é, na realidade, pode imaginar como que um balão ou uma bomba. Temos esta enorme camada de músculos lisos. Deixemos escolher uma boa cor aqui. Se estes são os meus pulmões, tenho uma grande camada de músculos lisos mesmo aqui. Vou colorir. Mesmo por baixo dos pulmões, isto é o chamado diafragma toráxico. Diafragma toráxico. E quando está relaxado, tem esta forma em arco e por isso os pulmões estão comprimidos. Não têm muito volume. Mas quando eu inspiro, o que acontece é que este diafragma toráxico é contraído e quando é contraído fica mais pequeno. Mas mais importante, abre espaço. Abre espaço na cavidade onde estão os pulmões. Sendo assim, os pulmões podem ocupar esse espaço. E o que faz é, essencialmente, é como encher um balão maior, fazendo o volume dos meus pulmões maior. E quando fazemos o volume de algo aumentar, os pulmões tornam-se maiores à medida que o diafragma toráxico é contraído e arcaia, criando mais espaço. À medida que o volume de algo se torna maior, a sua pressão interna desce. Se se lembrarem da física, a pressão vezes o volume é igual a uma constante. Deixem-me escrever. Quando inspiramos, o nosso cérebro está a dizer ao nosso diafragma para contrair. Então, o diafragma contrai. Temos mais espaço para os pulmões. Os pulmões expandem. Os pulmões expandem para ocupar esse espaço. Temos menos pressão aqui do que no exterior. Ou podemos ver isto como uma pressão negativa. E o ar quer sempre ir de uma pressão mais alta para uma pressão mais baixa. E por isso, o ar flui para os nossos pulmões. E esperemos que traga algum oxigênio que irá até aos alvéolos e terminará nas nossas artérias. E depois nas veias com oxigênio ligado à hemoglobina. Iremos falar disso com mais detalhe. Quando paramos de contrair o nosso diafragma, ele volta para a sua posição arqueada. E contrai como uma tira elástica. Contrai de novo os pulmões e basicamente espelo o ar de volta e agora esse ar irá ter muito mais dióxido de carbono. E só para vos dar uma ideia, posso ver os meus pulmões? Não posso olhar para eles, mas eles não parecem muito grandes. Como é que eu consigo oxigênio suficiente neles? A chave é que devido a esta ramificação e aos alvéolos, a área interna dos pulmões é, na realidade, muito maior do que poderíamos imaginar. Ou que, na realidade, eu poderia imaginar se alguém não me tivesse dito. Na verdade, e eu pesquisei sobre isto, a superfície interna dos alvéolos, portanto, a área da superfície total onde o oxigênio pode ser absorvido para dentro ou o carbono pode ser absorvido para fora do sangue, é, na verdade, 75 metros quadrados. Já viram? 75 metros quadrados. Se pensarem, é como... Olhem, imaginem, uma lona ou um campo são quase 9 metros por 9 metros. É o tamanho do quintal de muitos de nós. Isso é o tamanho da superfície que temos dentro dos nossos pulmões. Está tudo bem enrolado. É assim encaixado no que parecem pulmões relativamente pequenos. Mas isso é o que nos proporciona uma superfície com uma área suficiente para termos ar suficiente, oxigênio suficiente para atravessar a membrana dos alvéolos até ao nosso sistema circulatório e permitir que o dióxido de carbono seja expelido. E só para ter uma noção de quantos alvéolos nós temos. Eu disse-vos que são muito pequenos. Temos, na realidade, 300 milhões em cada pulmão. Em cada pulmão temos cerca de 300 milhões de alvéolos. De qualquer maneira, espero que tenha conseguido dar-vos uma noção de, pelo menos, como é que conseguimos colocar o oxigênio no nosso sistema circulatório e o dióxido de carbono para fora dele. No próximo vídeo irei falar-vos mais acerca do nosso sistema circulatório e como levamos o oxigênio dos nossos pulmões até ao resto do corpo e como retiramos o dióxido de carbono do resto do corpo até aos pulmões. e o deóxido de carbono